Ô, meu parceiro Tarsísio do Acordeão, Barão Lopes, paredão do gordinho, é o melhor paredão do Campinas e região. Sim, ó! Caí numa disputa não dói, dói sofrer por morena. Por causa dessa dor que me destrói, eu não bato essa senha. Mas eu perdi você, perdi você, perdi você. Mas eu perdi você, perdi você, perdi você. Esse amor diferenciado, me pegou de jeito, não dá pra explicar. Tiro minha concentração, até mesmo a razão, não consigo tomar. Esse amor diferenciado, me pegou de jeito, não dá pra explicar. Tiro minha concentração, até mesmo a razão, não consigo tomar. Mas o final das disputa, eu pensando nela, é a cabeça em outro lugar. Foi assim tão de repente, quando o dois saiu, eu caí não pude ganhar. Caí numa disputa não dói, dói sofrer por morena. Por causa dessa dor que me destrói, eu não bato essa senha.